agora o fato triste da noite de ontem, inclusive vamos colocar as imagens no YouTube, cê não viu? Quebradeira generalizada no setor visitante, torcida do Fluminense, revoltada com a eliminação, quebrou catraca, quebrou cadeira, um baita prejuízo, tem imagem no YouTube? Tem? Olha aí, quebraram tudo, hein? Fechou o tempo, brigari, ó, foi uma brigaiada, gás de pimenta, polícia com bala de borracha, tem imagem no YouTube? Tem, vem pro YouTube, olha aí, quebraram o banheiro também? Arroba Itatia Esporte, arroba Itatiaia Oficial, olha aí as imagens pra você do rádio, eu descrevo, que baita prejuízo, Paulo Azeredo, o Galo já contabilizou esse preju, Paulinho, bom dia. Fala Tiago, abraço pra você que está ligado com a gente no Rádio Esporte, pois é, conversei agora há pouco, Tiago, com integrantes da administração da Arena MRV, é o seguinte, o Atlético logo após essa quebradeira, eh, acionou a seguradora, uma seguradora que há em relação ao estádio e isso tudo será apurado, Tiago, na parte da tarde, já está marcada uma vistoria da seguradora na área de visitantes lá da Arena MRV, olha lá, todo mundo tá ligado no YouTube, tá vendo, quem não tá no rádio, quebraram vaso sanitário, pia, eh, também utensílios do banheiro, enfim, e as catracas, né? Que é o claro, né? É a catraca, né? Põe a imagem da catraca aí, gente, olha aí no YouTube, catracas novas, tecnologia de primeira, quebraram todas, sim, sobrou uma, quebraram todas, Paulo Azeredo. É, mas eu até acompanhava o pós-jogo, Tiago, com você lá, entrevistando o Léo Barbosa, né? Que é o gerente da Arena e ele já falava que tudo isso será contabilizado, obviamente, passado a Comebol pra que o Fluminense possa ressarcir o Atlético, né? Ó, e isso aí foi injustificável, eu vou contar porque, eh, eu fui ao setor visitante, com parentes, amigos, inclusive que vieram do Rio de Janeiro, o tratamento foi exemplar, tá? O banheiro tava espetacular de limpo, cê tem uma ideia, entrou um torcedor, eh, é que eu não sei quem é, mas entrou um torcedor no banheiro, falou assim, caraca, parece o barra shopping, o banheiro, tá? O tratamento das, dos catraqueiros, do pessoal de bar, de venda, de tudo, um tratamento exemplar que a torcida visitante recebeu ontem lá na Arena MRV. Então, isso aí foi simplesmente reflexo da frustração de ser eliminado de quem não sabe perder. E de uma minoria, né, Simões? A gente viu, eu narrava ontem após o jogo, que era uma, de fato, uma minoria. Tinha muita família, mas de toda forma, injustificável isso aí, né? E o clube vai arcar, né? Porque o o Fluminense tem que pagar agora esse prejuízo todo que a Arena MRV. Fluminense não pagou nem a Série B, vai pagar a quebradeira aí, cê tá devendo a infusão. O jogo é só no final do próximo mês, daqui um mês ainda, essa semifinal de Gali River. Então, Paulo Azeredo, agora vem Copa do Brasil, agora vem Campeonato Brasileiro, como é que fica o galão da massa, hein, Paulinho? Vamos lá, Thiago, o Atlético que realizou agora há pouco treinamento, aqueles que jogaram, evidentemente, só fizeram aquele regenerativo na academia e na fisioterapia e outros jogadores participando de um treinamento físico. Eduardo Vargas já estava ontem no banco de reservas, treinou normalmente, após recuperar da lesão na panturrilha esquerda, o Alisson estava com uma lesão na coxa esquerda, ainda em fase de transição, fez uma atividade a parte no campo com a preparação física. O Otávio ainda se trata da lesão no ombro, mas já realizou corrida e uma atividade com bola também separado, também com a preparação física. Somente o Matias Aratio, que tem a hérnia do esporte, o Renzo Sarávia, com lesão na coxa direita, ficaram no departamento médico, na fisioterapia e o atacante Bernard, ele realizará um exame de imagem para verificar a lesão dele, o grau da lesão. Agora ontem já conversava com você, né Tiago? E falava que os testes feitos no vestiário deram que não é o LCA, que é o mais temido por todos, pode ser alguma coisa ligada ao ligamento colateral, que ele até já teve uma lesão no Everton da Inglaterra. Bom, dito isso, Tiago, o Atlético troca o chip e agora pensa no Palmeiras. Pensa, mas não pensa. Pensa no Palmeiras, mas pensa no Vasco. Na quarta-feira, o primeiro jogo é a decisão aqui na Arena MRV e contra o Palmeiras, é natural que o Atlético escale um time misto. O Atlético pode colocar aí três, quatro titulares no máximo, acredito, mas vai pensar mesmo, é no Vasco da Gama que tem a decisão. O Galo Tiago, que ontem teve o seu recorde de renda bruta, a expectativa de uma renda líquida na casa dos três milhões de reais ou próximo disso. Já tentei apurar agora há pouco ali, não saiu, eh, digamos, ainda a renda líquida, mas os quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e nove presentes devem gerar ao Atlético uma receita próxima de três milhões de reais. E o Galo, com a Libertadores, já faturou até aqui, Tiago, cinquenta e quatro milhões de reais, ontem foram mais doze milhões e meio, tem gente, Tiago, tá falando o seguinte, que o Davidson já se pagou com os gols que marcou ontem, os doze milhões e meio no Atlético. Não tenha dúvida, agora o Alexandre Simões, o Galo tá cascudo nas Copas, Simões. É impressionante isso, né, o o Tiago, e interessante porque a previsão orçamentária era de as oitavas das duas Copas, né? É, aquela previsão que é feita é sempre oitavas, né? Então quer dizer, já está a semifinais. E tem um lado positivo também, né, o Tiago, a gente entende, o Milito realmente tem que poupar contra o Palmeiras, o Galo agora tem que apostar tudo nessas duas Copas em que é, que é semifinalista e esse grande momento do Galo, né, que ele sai fortalecido, eliminou o atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo, eliminou o atual campeão da Libertadores, o Fluminense, com propriedade, sendo melhor do que os dois times. E Alexandre, tem uma matéria que tá no Itatia Esporte antiga, desde a época do São Lourenhas, o Atlético nunca foi eliminado por Argentina e Libertadores, tá? Sim, e tem um lado positivo, tem um outro lado também, né? Tinha ex-dirigente do clube aí, tentando usar o clube politicamente pra ver se conseguia é, renascer, ressuscitar no cenário político aí de Belo Horizonte e de Minas Gerais, o Galo muito vivo e muito forte nas duas Copas, dá uma uma diminuída nesse nesse ímpeto oportunista, né? Dê nomes. Ex-dirigente do clube, né? Ah, tá.